Começa agora o Revista TST, o programa com as principais notícias da semana do Tribunal Superior do Trabalho. Mesmo com a retomada gradual das atividades presenciais no TST, o nosso programa continua sendo apresentado de casa, para garantir a segurança de toda a equipe da TV do TST. Confira agora os destaques da edição de hoje. Viúva e filho de motorista morto em acidente vão ser indenizados. Vendedora que pediu demissão por WhatsApp sem saber de gravidez não tem direito à estabilidade. Viúva e filho de motorista que morreu em acidente rodoviário vão ser indenizados. A sessão 1 de dissídios individuais reconheceu que a culpa do empregador decorre da exposição do empregado à atividade de alto risco. A JBS havia sido isenta de responsabilidade pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região em Campinas, São Paulo. O TRT havia considerado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do empregado. De acordo com o acórdão do regional, o motorista invadiu a pista em sentido contrário e colidiu com outro caminhão. Mas a decisão do TRT foi reformada pela 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Ao julgar o recurso de revista da família, a turma reconheceu a responsabilidade objetiva do empregador e condenou a JBS ao pagamento de R$ 300 mil de indenização por dano moral. A empresa recorreu e o caso chegou à sessão 1 de dissídios individuais do TST. Segundo o relator, o vice-presidente ministro Vieira de Mello Filho, ainda que todas as condições de tráfego estejam favoráveis e o veículo se encontre em boas condições de rodagem, uma possível negligência ou imperícia do motorista não impede a responsabilização da empresa. Isso porque, segundo o ministro, a culpa do empregado faz parte do risco da atividade de transporte rodoviário de cargas. Ele jamais teria a vontade, o intuito de jogar o caminhão na pista contrária, que inclusive seifou a vida. Eu não poderia entender aí que houve livre e espontânea vontade. Então esse risco está diretamente ligado ao empreendimento e integra umbilicalmente a atividade empresarial, não sendo possível exercer essa atividade sem assumir os riscos de tais acontecimentos. Portanto, aquele que coloca outra em situação de perigo não pode se furtar a sua responsabilidade alegando imprevisibilidade de algo que ao homem médio é facilmente antecipável e previsível. O relator destacou ainda que não consta que o motorista tenha assumido risco desnecessário e alheio à atividade normal da profissão, o que poderia caracterizar culpa gravíssima. Por maioria, a SDI-1 reconheceu a obrigação da JBS de indenizar a esposa e os filhos do carreteiro. A Sessão 2 de dissídios individuais negou o pedido para rescindir decisão que beneficia 8 mil aposentados do Banespa. Veja os detalhes na reportagem. O caso se refere a uma ação coletiva ajuizada em 1998 pela Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Estado de São Paulo, a FABESP. A ação foi apresentada em nome de mais de 8.600 filiados, todos aposentados pelo Banespa. Eles pediam pagamento de gratificação semestral ou sucessivamente de participação nos lucros. Dois anos depois, o banco foi privatizado e sucedido pelo Santander. Em primeiro grau, a Associação dos Funcionários foi considerada ilegítima para propor a ação civil pública. Mas no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, na cidade de São Paulo, os desembargadores reconheceram a legitimidade da associação. Após ser condenado, o banco recorreu em todas as instâncias da Justiça do Trabalho e até no STF sem sucesso. As possibilidades de recurso foram esgotadas em abril de 2019, após 21 anos de tramitação. Em ação recisória no TST, que tem a finalidade de desconstituir uma decisão definitiva, o Santander sustentou que as associações não podem ser equiparadas aos sindicatos e não representam categoria profissional. Assim, não lhes seria permitido defender os interesses de profissionais na Justiça do Trabalho. O fundamento da argumentação se baseou no artigo 5º, inciso 21 da Constituição da República, que estabelece que as entidades associativas somente têm legitimidade para representar os filiados quando expressamente autorizadas. Em sessão telepresencial, o relator na sessão 2 de dissídios individuais do TST, ministro Agra Belmonte, observou que, de acordo com o artigo 8º da Constituição, a associação profissional ou sindical é livre. No caso da Afabesp, a legitimidade de atuar no interesse dos associados está de acordo com o estatuto. É preciso que, realmente, numa interpretação sistemática, nós sejamos coerentes com o sistema. Outro ponto destacado pelo relator é que os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor conferem legitimidade a determinados entes para a propositura de demandas coletivas. É o caso de associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam, entre os objetivos institucionais, a defesa dos interesses e direitos sem a necessidade de autorização em assembleia. Ainda segundo o relator, o banco não tratou dessa questão na época do processo inicial. Nesse caso, não poderia somente na ação recisória buscar nova perspectiva de defesa. A SDI2 negou o pedido do Santander. Dessa forma, ficou mantida a condenação do banco, que deverá pagar as parcelas de gratificação de mais de 8 mil aposentados do antigo Banespa, com valores que podem chegar a 5 bilhões de reais. E depois do intervalo, vendedora que pediu demissão por WhatsApp, sem saber que estava grávida, tem estabilidade negada. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir julgamentos de destaque. Nós começamos o giro de notícias pela sexta turma. O consulado de Portugal teve rejeitado o pedido de afastamento da competência da Justiça do Trabalho Brasileira para julgar processo de uma empregada. A ação foi ajuizada no Rio de Janeiro. A empregada sustentou que o consulado de Portugal teria alterado a forma de cálculo do salário dela, aumentando a jornada de trabalho e efetuando descontos indevidos. No entanto, o consulado pediu a extinção do processo, alegando que a reclamação trabalhista já havia sido apreciada pela Justiça portuguesa e que as funções exercidas pela empregada eram de soberania do Estado português. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região entendeu que o contrato deve ser regido pela legislação brasileira. Para o TRT, as normas apontadas pelo consulado, sem vigência no território brasileiro, devem ser consideradas normas empresariais e, portanto, sempre podem ser analisadas pela legislação brasileira. O consulado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso na sexta turma, a ministra Kátia Arruda, observou que os efeitos de uma sentença estrangeira no Brasil só ocorrem se houver homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Segundo a ministra, também não há impedimentos para o exercício da jurisdição brasileira no caso. A decisão foi unânime. Uma vendedora que pediu demissão pelo aplicativo WhatsApp sem saber que estava grávida teve a estabilidade negada. A decisão foi mantida pela quinta turma. O juízo de primeiro grau havia considerado que o contrato foi rompido por iniciativa da vendedora sem qualquer vício de consentimento em mensagem de WhatsApp para a empregadora e ratificado ainda em outro documento. Por esse motivo, julgou improcedente o pedido de nulidade da demissão, de reconhecimento do direito à estabilidade da gestante e de rescisão indireta do contrato. Em recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, a vendedora sustentou não saber que estava grávida quando pediu demissão. A sentença, no entanto, foi mantida. O TRT entendeu que, ao depor, a empregada declarou expressamente ter apresentado o pedido por escolha própria, sem fazer ressalvas às condições de trabalho ou a descumprimento de obrigações contratuais, o que afasta a garantia de emprego. No TST, o ministro Breno Medeiros, relator do agravo da vendedora na quinta turma, salientou que a decisão do regional está em harmonia com a jurisprudência do Tribunal Superior de que a garantia de estabilidade provisória no emprego da gestante não abrange o pedido de demissão. O ministro considerou ainda ser irrelevante o fato de a empregada não saber que estava grávida no momento do pedido, pois a estabilidade prevista no ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal é aplicada aos casos de dispensa arbitrária ou sem justa causa. Por unanimidade, a turma negou o provimento ao agravo e aplicou à empregada a multa prevista no artigo 1021 do Código de Processo Civil, no valor de R$ 1.000. O porteiro que prestou serviços para a loja Calvin Klein em São Paulo não vai ser ressarcido pelas despesas com lavagem do uniforme. Para a segunda turma, o ressarcimento só é devido se o traje for especial. No processo, o profissional disse que tinha de levar o uniforme para casa e lavá-lo. Para ele, isso era uma forma de transferir ao empregado o risco da atividade econômica. Portanto, ele requereu o pagamento de R$ 100 pelas despesas com a lavagem e a integração do valor ao salário. Em defesa, a empresa alegou que a higienização das vestimentas é uma obrigação do empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, em Campinas, aceitou os argumentos apresentados pelo porteiro e condenou a prestadora de serviços ao pagamento de R$ 25 por mês durante o período do contrato de trabalho. Segundo o TRT, a obrigatoriedade do uso do uniforme impõe à empresa o compromisso de ressarcir as despesas com a lavagem, tendo em vista os gastos com água, energia elétrica e produtos de limpeza. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso, na segunda turma, ministra Delaide Miranda Arantes, observou que, de acordo com a jurisprudência do TST, o pagamento pela lavagem de uniforme só é justificado quando se tratar de traje especial, a depender do tipo de atividade por gerar despesa extra ao empregado. No entanto, nesse caso específico, não há registro de que o uniforme do porteiro se tratava de traje especial. Sendo assim, os ministros julgaram improcedente o pedido do profissional. A decisão foi unânime. Veja agora outras notícias que foram destaque ao longo da semana na Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho aprovou o novo plano estratégico para o período 2021-2026. Entre as principais metas a serem alcançadas estão a redução em 1% ao ano de diversos aspectos da tramitação processual e da taxa de congestionamento, além do julgamento de pelo menos 50% dos temas pendentes afetados pelo rito dos incidentes de recursos repetitivos. De acordo com a presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, o plano aprovado vai possibilitar o aprimoramento dos trabalhos desenvolvidos no Tribunal e do desempenho de magistrados, servidores e colaboradores, no sentido da entrega de uma prestação jurisdicional cada vez mais célere e de qualidade. Os interessados em publicar artigos na edição comemorativa dos 80 anos da Justiça do Trabalho da revista do TST têm até 16 de janeiro para enviar os textos. Eles devem ser inéditos e originais sobre o tema e precisam ter tópicos relacionados ao direito do trabalho ou a campos com relatos de conhecimento. Os artigos deverão ser enviados para o e-mail revista arroba tst.jus.br Mais informações no site tst.jus.br A presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, editou o ato que dispõe sobre a estruturação e os procedimentos dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho, os SEJUSCES. O normativo busca dar uma uniformização mínima para possibilitar a qualidade e a eficiência na atuação dos órgãos em todo o país. Lei Geral de Proteção de Dados é o tema dos meses de dezembro e janeiro da Biblioteca Digital do TST. Uma pequena bibliografia selecionada a partir de assuntos relacionados ao tema está disponível para ser baixada gratuitamente. Basta selecionar os materiais de interesse e clicar em Enviar. Os documentos serão fornecidos por e-mail. Acesse tst.jus.br barra biblioteca. Confira a agenda da semana de sessões telepresenciais do TST. A sessão de dissídios coletivos se reúne na segunda-feira, dia 14 de dezembro, à uma e meia da tarde. Na terça-feira, dia 15, os julgamentos na sessão 2 de dissídios individuais começam às nove horas da manhã. A quarta turma realiza a sessão no mesmo dia, às três da tarde. Na quarta-feira, dia 16, tem sessão da quinta e da oitava turmas, às nove da manhã. A segunda turma se reúne às dez horas e as sessões da primeira e da terceira turmas ocorrem às duas da tarde. Na quinta-feira, dia 17, a sessão 1 de dissídios individuais se encontra às nove horas da manhã. E na sexta-feira, dia 18 de dezembro, o órgão especial realiza a última sessão do ano judiciário, às nove horas da manhã. Chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Outras notícias você pode conferir no site do Tribunal, tst.jus.br, e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem e se cuida! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho